Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo sobre o Fedora Silverblue no meu Atom com 2GB de RAM. Eu vou usar o Audacity para editar um áudio, só para a gente ver como o programa se comporta aqui. Ele foi instalado via Flatpak, eu poderia instalar também via RPMOS3. Eu optei pelo Flatpak para a gente ver como o programa se comporta aqui e se tem muita diferença do outro. Normalmente o Audacity já é meio lento aqui nesse computador, é um Atom com 2GB só, né? Então vamos ver se o Flatpak fica muito mais lento do que isso. A abertura do programa foi normal, deixa eu tirar essa mensagem de boas-vindas aqui. Deixa eu abrir um vídeo que eu fiz aqui em MKV. Deixa eu ver, vou pegar esse de Flatpak. Vocês não vão ouvir o áudio aí porque ele está saindo no meu fone de ouvido. Ah tá, aqui ele não reconhece, eu vou usar o FFMPEG para poder converter. Vou pausar aqui o vídeo e já volto. Então aqui eu estou fazendo a conversão do vídeo, estou extraindo o áudio do vídeo, na verdade, via linha de comando. Aguardar um pouquinho que ele já termina. Pronto, terminei de converter aqui. Eu usei o FFMPEG para fazer a conversão de MKV para OGG, extraindo o áudio, né? Vou abrir esse áudio aqui. Ah, deixa eu ver qual que é. É esse aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, ou não, né? Porque eu não vou acelerar as coisas, tá? Justamente para a gente ver como que o programa se comporta. Então aqui eu vou fazer os passos que eu faço normalmente. Vocês não vão ouvir o áudio aí porque eu não tenho caixa de som aqui nesse PC. E eu estou usando o Simple Screen Recorder. Eu só consigo pegar a entrada e estou ouvindo pelo meu fone de ouvido. Enfim, isso não é importante aqui para esse vídeo, tá? Eu estou ouvindo aqui no fone e vou fazer a minha edição aqui. Nenhum áudio selecionado. Claro, eu esqueci de escolher o áudio, né? Selecionar tudo aqui. Efeitos, amplificar. Como eu sempre faço as minhas edições. Permitir clipping. Aqui eu sempre uso dois. Não é um vídeo sobre edição de áudio, né? Só para a gente ver o que a gente consegue fazer com essa máquina, tá? Então aqui eu vou nos efeitos. Equalização. Eu gosto de colocar um Bass Boost aqui. Dá OK. Até agora o programa está demorando da mesma forma que ele demoraria no Fedora normal ou em qualquer outra distribuição Linux aqui nesse Atom, tá? Beleza, terminou de fazer a equalização. Eu vou limitar aqui a "-3db", que já é o padrão. Essa parte demora um pouco mais. Essa parte é de redução de ruídos e a exportação do arquivo final vai demorar um pouquinho mais. Mas está sendo uma experiência legal mexer com o Silverblue aqui nessa máquina. Talvez eu não consiga fazer a edição do vídeo depois usando o Cadem Live aqui nessa máquina. Mas mesmo assim eu vou tentar e vou fazer a gravação disso, tá? Vou aproveitar aqui e vou abrir o gerenciador de tarefas para a gente ir olhando enquanto ele faz as coisas, tá? Deixar ele aqui no cantinho. Memória está gastando quase 1GB, CPU 50 e poucos por cento. Então a última coisa que eu fiz aqui foi o limitador, né? Então eu vou reduzir o ruído agora. Como eu só gravo minha voz, não tem tanta coisa assim, o cursor do programa via Flatpak está um pouquinho bugado aqui. Quando eu chego dentro do áudio, ele tira da setinha e vira um monte de ondinhas ali. Então, com esse trecho de áudio selecionado, eu vou na redução de ruídos. Obter perfil de ruído. Seleciono tudo. Efeitos redução de ruído. Aqui eu costumo... Costuma dar certo eu colocar 15 aqui para mim. Meus áudios nos vídeos não mudam quase nunca. Porque eu não uso música de fundo, nem nada. É sempre só a minha voz, né? Agora ele vai demorar bastante pelo jeito. Deixa eu colocar no gerenciador de tarefas. A gente pode ver que a CPU aumenta um pouco aqui o consumo, né? A exigência dela. E a memória está em menos de 1 GB ainda. Claro que vocês estão vendo que eu não estou usando o Telegram Desktop, não estou usando o navegador, porque seria covardia fazer uma coisa dessa com uma maquininha tão modesta assim, né? Se eu vou fazer uma edição de áudio com ela, eu vou editar o áudio e vou fechar tudo o resto. E como não tem muitos serviços rodando aqui no Silverblue com o XFCE, a maquininha acaba aguentando fazer o serviço. E está aguentando sem reclamar muito o processador aqui, tá? Deixa eu ordenar por memória aqui, por exemplo. Eu não gosto muito desse gerenciador de tarefas do XFCE. Podia ter instalado algum outro. Ó, aqui ele tem Gnome Software aberto. Eu vou desinstalar Gnome Software daqui. Vou terminar aqui o processo. Ó, o uso de memória foi para 700 e pouco ali agora. Não precisa de Gnome Software rodando o tempo todo, né? Bom, terminou de reduzir o ruído. Eu vou aqui no arquivo, exportar como OGG. Vou colocar a qualidade em 10 aqui. Vou lá na mesma pasta. Só que eu vou colocar aqui, colocar aqui, editado. Só para não escrever por cima do mesmo arquivo. Vai que trava a máquina, eu perco, corrompo o meu arquivo, né? Salvar. Vou dar OK aqui sem mudar nada. E agora só falta salvar o arquivo. Eu não achei tão demorado, não. Eu estou achando bom usar aqui. Claro que nas minhas outras máquinas, a edição de áudio é mais rápida, né? Mas se eu só tivesse essa máquina aqui, eu ia conseguir editar áudio. Claro que não coisa muito longa, né? Eu não lembro quantos minutos tem esse áudio. Deve ter menos de 10 minutos. Mas está indo bem, ó. Está indo bem para o limite dessa máquina. Que muitos de vocês podem ver o vídeo e falar Nossa, o cara está falando que está indo bem, mas o negócio está demorando muito, né? Mas é que para lembrar vocês, esse é um Atom D525. Ele é dual-core com um hyper-thread, então são 4 threads. Mas é um processador datado já. Não tem ele, não existe mais. É um hardware legado e tem só 2 GB de RAM. Eu até posso aumentar a memória dele, porque ele tem DDR3 e esse processador aceita até 4 GB. Mas o que eu tenho mais problema nessa máquina nem é com a memória RAM. É com o processador. Então, às vezes, muito antes de eu terminar a memória RAM dele, o processador já está chorando, né? Mas aqui está aguentando bem o processador. Ele terminou o serviço. Agora é só eu fechar. Não preciso salvar o projeto. E aí eu fiz a edição do áudio de um vídeo que eu vou colocar no canal. Aqui, pelo Audacity, usando o Silverblue no meu Atom com 2 GB de RAM. Eu espero que vocês gostem desses vídeos. Eu estou fazendo esses vídeos. Não estou julgando se é bom o Flatpak, se não é bom, nada disso. Eu só estou usando e vendo como é o uso, tá? E por enquanto eu estou vendo que o uso é tranquilo. Mesmo gravando a tela, tá? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até logo. Valeu!